Um dos maiores cartões postais e patrimônio histórico de São Paulo, o Mercado Municipal Paulistano, ou Mercadão, como é chamado carinhosamente, oferece para o visitante um passeio sensorial. É possível se encantar pelas cores, cheiros e sabores. As repórteres Flávia Souza e Miri Tomasi contam para a gente histórias e curiosidades desse centro comercial. Quem chega cedo ao Mercadão de São Paulo tem uma vista privilegiada. Por aqui é possível observar com calma os detalhes do prédio erguido em 1932 para substituir o antigo mercado que ficava na Rua 25 de Maço. São 12.600 metros quadrados, com um pé direito que chega a 16 metros de altura em um acabamento bem sofisticado. O estilo dessa construção considerada eclética foi projetado pelo arquiteto Francisco Ramos de Azevedo. Os vitrais usados são feitos de vidro colorido alemão, que somam ao todo 32 painéis subdivididos em 72 vitrais. Ao observar os detalhes, os visitantes podem perceber que as imagens representam o cultivo e a colheita, a atração animal para o arado e a criação de gado, imagens que representam muito bem a origem dos produtos comercializados aqui. Visitar o Mercadão de São Paulo é fazer uma viagem por aromas e sabores de todo o mundo. Um verdadeiro paraíso gourmet dividido em 291 boxes. E por aqui, a gente encontra barracas como essa daqui, do seu Paiva, que foi inaugurada junto com o prédio em 1933. E eu estou aqui hoje com o seu Alceu. O seu Alceu, de tudo que o senhor já passou, tudo que o senhor viu aqui, o que mais te chama atenção de variedade, a coisa mais exótica que o senhor viu, ficou encantado. O que sempre me chama atenção no mercado é o passar dos anos. A gente sempre recebe frutas diferentes. Antigamente, há uns 15 ou 20 anos atrás, nós não tinha pitaia, não tinha temoia, não tinha a mexerica de copão. Então, essas frutas que vão entrando no mercado no dia de hoje, é o que nos chama atenção. Porque a gente quer ver o mercado sempre melhor. Não, né, progredir e não regredir. Essa que é a emoção nossa. Emoção que encanta o seu Alceu, que trabalha no Mercadão há 38 anos. Tempo suficiente para conhecer a história de um dos mercados mais famosos do Brasil. A história foi a fundação do mercado, né? O mercado começou uma construção em 1927, né? Até o ano de 32, foi fazendo o que tinha que ser feito, as bancas, a pintura. Aí houve a revolução, você sabe que em 32 teve a revolução constitucionalista, né? Aí foi serviu de quartel para os policiais, generais. Em 33, em 25 de janeiro de 33, o mercado foi realmente aberto para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Aí sim, as bancas foram tendo aquela movimentação maior. Diariamente, o Mercadão é visitado por aproximadamente 14 mil pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. E quando o estrangeiro aparece por aqui, certamente ele vai fazer um pedido nada exótico para os brasileiros. Quando vem de fora, os gringos estão por aqui no Mercadão, o que eles procuram? Mas tem muita fruta que só tem aqui no Brasil, né? Que talvez chame mais a atenção deles. Muitas frutas que tem no Brasil, que eles procuram muito, para te dizer a verdade, para você. É até, para nós que conhecemos o mercado, até emocionante. É mamão, papai e banana. É verdade, que são as mais comuns para a gente em casa, né? É, o que mais tem na nossa casa. Eles adoram, porque quase todos os jogadores do Brasil, quando eles viajam fora, o que mais eles procuram no meio deles é a banana e mamão. Mas bem para a saúde, né? Mas bem para a saúde, para tudo, né? Na verdade. A cada banca de frutas aqui do Mercadão, o visitante é surpreendido por espécies que vêm dos quatro cantos do mundo. Uma volta no Mercadão e já é possível experimentar frutas das mais diversas. Os vendedores fazem de tudo para atrair os fregueses. O Edilson mesmo estava mostrando essa aqui, que vem do Chile, né Edilson? Como que é o nome dessa fruta? Chirimoya. A origem dela vem do Chile e do Peru. Mas aqui é conhecida também como a temoia. A temoia. Tem mais alguma fruta que é diferente aqui, que as pessoas veem, gostam? Que adoram mais? Uma delas é essa, mangosti. Você pode pegar para a gente aí? Essa mangosti é de onde? Ela é conhecida como a fruta da rainha. É uma das melhores frutas que tem do mundo. Por que é a fruta da rainha? Porque a rainha Elizabeth era a que mandava plantar e só ela comia. Essa fruta é de onde? Origem Malásia. Malásia. Você tem mais alguma fruta diferente por aqui? Tenho essa que se chama granadilha, maracujá doce colombiano. Maracujá doce colombiano. A gente pode ver como que ela é dentro, porque o maracujá é bem bonito, o brasileiro, né? Ele é a mesma cor, normal. Ele é bem suave. Ele só é diferente porque ele não é ácido, igual o nosso. De acidez é zero. Prova ela, por isso mesmo. Assim mesmo? Não é azedo. Não, não. Nossa, é bem doce. Nossa, é muito doce. Para quem nunca comeu framboesa. Olha, está falando que eu nunca comi framboesa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, a framboesa é meio azedinha. Muito bom. Esse maracujá é de onde? Da Colômbia. Colômbia. Muito gostoso. Agora, quando a gente chegou aqui, ele fez uma... Como se fosse uma sobremesa, né? Isso. A primeira refeição servida em Dubai. Você pode mostrar para a gente aqui, ó. Deixar no cantinho. Para depois a gente come. Como que é essa preparação dessas sobremesas de Dubai? Ó, é só pegar uma tâmara, tirar o caroço dela e colocar o morango. É simples. É uma combinação perfeita. A combinação da paixão com a fruta da prosperidade. E faz sucesso? Sucesso. Essa sobremesa aqui? Come ela e você fala. Vamos ver. Nossa, uma delícia. Sim, muito bom. Muito bom. Combina demais. Ela é docinha e o morango azedinho fica muito gostoso mesmo. O Edilson, que conversou com a nossa equipe, é um dos 1.600 funcionários do Mercadão. O número de trabalhadores é alto devido à quantidade de alimentos que são movimentados por dia. Em média, mil toneladas de atacado e varejo. 90 caminhões também são necessários para dar conta desses produtos que chegam e saem a toda hora do Mercadão. Realmente um lugar encantador. Doutor Cataldo, você já foi ao Mercadão de São Paulo? Já fui. É realmente encantador. O problema é que a gente tem que fazer uma análise aqui do que é a finalidade de um mercado municipal. O mercado municipal, pela sua origem, era onde os produtores rurais deviam colocar suas mercadorias. Hoje, todos os mercados municipais que eu conheço, eles têm muito pouco do produtor rural e muito, muito de muitas outras coisas. Sobretudo gastronomia, lanchonetes. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai ver lá nos mercados de consumidores, até casas de show, o que realmente sai da finalidade, mas tem aí um motivo importante, que é tornar aquilo lá um ponto turístico. Do ponto de vista tributário, do ponto de vista da legalidade, eu acho que há uma fuga da origem e com isso há também um ferimento até dessa questão, porque não há uma licitação permanente, não há um tempo de duração desses contratos. E a gente viu aí, por exemplo, a venda de frutos orientais que não são produzidos sequer aqui, quer dizer, há uma fuga da proposta original. E temos aí mercados que diminuíram de tamanho. Pindamonhangaba, por exemplo, onde hoje é o quartel do batalhão do segundo, batalhão de engenharia de combate, próprio nome, era o mercado municipal da cidade. O mercado municipal foi para a Praça da Liberdade, onde há de tudo ali, inclusive uma feira da Braganha, que é realmente intragável. Então a gente tem que ver realmente como é que vai ficar essa história. Na sua avaliação, o Mercadão de São Paulo se tornou um lugar, um espaço mais cultural e histórico e menos comercial? Com certeza, mais cultural e histórico, mas também comercial. Por exemplo, eu acho que todo mundo do Brasil anseia indo a São Paulo e ao mercado municipal para comer um tal do sanduíche de mortadela, que tem 3 metros de altura. Não é um mercado de produtor, mas é realmente algo que atrai. Como você disse, o Vale do Paraíba tem diversos lugares encantadores, mas qual é o da sua preferência? Bom, em termos de mercado, eu gostaria de destacar o mercado municipal de Cunha, uma cidade que eu visitei dias atrás. E é muito interessante, é pequeno e tal, aconchegante, guarda aquela característica de mercado de produtor, tem também o seu lado turístico, artesanal. É realmente um modelito bem interessante. E que tem sobrevivido, né? Atraindo muitos turistas. É verdade, ali é uma rota, que era a rota dos mineiros, né? As pessoas que levavam o ouro até Paraty. Está bem na divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E na próxima edição do Repórter Setorial, continue descobrindo o mundo de histórias e sabores do Mercadão de São Paulo. O doutor Cataldi continua aqui conosco e daqui a pouco comenta a fiscalização e controle na venda de cigarros. Agora vamos falar de trânsito. Com radares, os números de acidentes diminuíram em 25% na cidade de Taubaté. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, os motociclistas são os maiores infratores. Quem dirige na cidade de Taubaté já deve ter percebido que o número de acidentes de trânsito diminuiu. É que depois das instalações de radares eletrônicos nas vias da cidade, os índices de acidentes caíram em 25%. Os dados são da Secretaria de Mobilidade Urbana, que comparou o segundo semestre de 2013, quantos radares ainda não estavam instalados. E notou que os índices baixaram de 2.034 para 1.533 casos. Os acidentes que envolveram vítimas tiveram uma queda de 30%. Já nos casos onde não houve feridos, os índices diminuíram em 23%. Ainda segundo a Secretaria, os acidentes envolvendo motociclistas também diminuíram em 22%, mesmo índice dos atropelamentos. A instalação dos equipamentos causou polêmica entre os moradores da cidade. Foi realizada em julho de 2014 as instalações e custou cerca de 7 milhões de reais. No próximo bloco, nossa pauta é a falta de integração entre rodoviárias e aeroportos. E os transtornos que isso causa para moradores da nossa região. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial. O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das graves. Credibilidade e mais cobertura. Imparcial e mais dinâmica. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. E o pautista terrascor, sim, sabe que ogg. Parbalolo, poloso tem sido aliás. E aavourite e mais cobertura. E o coloc DJ por aqui mais do que o dia mais fino de Fool, No primeiro preço pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela matrimonialidade, Na들ita, afastral e mais semestrisa. E a vivação. Legenda por Sônia Ruberti